Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Luto e tristeza. Morreu Olinda Bolsonaro, a mãe do presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro, aos 94 anos de idade. Luto na família do presidente do Brasil Jair Bolsonaro. Infelizmente, a dona Olinda Bolsonaro, a mãe do presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro, morreu na madrugada desta sexta-feira, 21 de janeiro, aos 94 anos de idade. O anúncio foi feito pelo presidente em suas redes sociais. A causa da morte ainda não foi informada para a imprensa. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de dona Olinda Bolsonaro. Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.